Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho aqui que vocês perguntam muito sobre nevralgia do trigêmeo e sobre os tratamentos. Eu vou falar o tratamento do balão, né? Como é isso do balão do trigêmeo, que você mexe aqui no rosto e de repente você vai lesar o nervo, né? A gente sabe que o crânio da gente, ele é cheio de furinhos. Esses furinhos são o quê? São locais onde as raízes nervosas ou vasos saem do cérebro pra cumprir sua função. No caso do nervo trigêmeo, a gente tem o forame, que é o forame que a gente chama forame oval, né? Porque ele tem esse formato oval. E desse forame oval, vamos estar saindo ramos do nervo trigêmeo. A grande ideia de quando a gente faz a risotomia, ou no caso aqui a gente vai fazer o balão, né? É justamente isso. Passar essa agulhinha aqui pelo rosto, então a gente marca o ladozinho da boca, marca uma região do trago, marca isso aqui na pupila, então o paciente até avisa que vai acordar e vai ver que tá tudo riscadinho aqui no rosto, é justamente pra gente calcular. E a gente calcula exatamente um ponto de entrada e o alvo que a gente quer pegar lá dentro. Então a gente tem uma noção meio tridimensional pra tentar localizar isso. E junto com isso é feito o guiado por raio-x, porque a gente vai estar com o ferrinho entrando, esse ferrinho aqui nessa parte lateral, e aí a gente vai chegar justamente onde a gente quer. Essa região que é justamente a região que a gente chama do forame oval. Por aqui, pela lateral da boca, passa perto aqui da mandíbula, a gente consegue chegar lá. E aí quando a gente chega nesse local, a gente testa pelo raio-x, às vezes avalia com contraste também pra ter certeza que a gente tá no local. Aí com o balão, o que a gente faz? Você vai encher esse balãozinho, que é justamente na hora que vai comprimir esse balão. E essa compressão que o balão dá no nervo trigêmeo, causa uma lesão, uma lesão traumática. A ideia é justamente traumatizar pra que não tenha nenhum tipo de estímulo sensitivo doloroso depois no paciente. Óbvio que você tem que fazer um monte de teste pra ver, confere no raio-x, vê como é que tá, e depois o paciente é anestesiado, senão isso seria uma dor muito intensa, então ele é sedado, depois você faz os testes, vê que tá no local exatamente, e aí você comprime esse nervo. É um procedimento muito comum, um procedimento seguro, eficaz, a gente usa esse, ou usa risotomia, são formas diferentes de você causar um dano traumático, né, ou térmico no nervo. Tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.